Se você queria um vídeo com muita treta, você conseguiu. Vamos pra um vídeo um tanto quanto diferente. 22 demitidos do SBT. Mas o que talvez você não saiba é que algumas demissões foram com muita treta e confusão. Curte o vídeo, tá começando. Nem tudo são flores. Mas curte, comenta, compartilha, blog social. Demitidos do SBT. Começando. Oi, gente. Curtiu o vídeo? Curtiu agora? Se inscreveu no canal? Dá aquela força pra gente? A gente vai começar pelo Léo Lins. Ele que era humorista e fazia parte do The Noite com Donilo Gentili. Foi demitido em agosto de 2022 após uma piada com uma criança com hidrocefalia que deu muito o que falar e gerou muita revolta. Tá lembrado? Água na cabeça do cearense? Pode ou não pode? Tem outra treta no SBT. Foi com Raquel Chirazade. A jornalista que fez parte lá do SBT Notícias durante quase 10 anos. O SBT teria atendido um pedido dos bolsonaristas, principalmente do patrocinador Luciano Hang, que pediu a demissão dela. Hoje ela pede 30 milhões de indenização ao Silvio Santos na justiça. Tem também nessa história a Nádia Haddad. Ela que apresentou programas de culinária, fez carnaval, fez muita coisa durante quase 10 anos no SBT. Em janeiro de 2023, parece que o canal tem demitido muita gente pra economizar dinheiro, principalmente depois que Jair Bolsonaro deixou a presidência da República. Pode ou não pode? Outra treta teria acontecido na demissão de Ana Paula Renaud, do Fofocalizando, em novembro de 2021. Silvio Santos teria possivelmente não gostado de saber de brigas dela com o Flor, com outras colegas e colegas de trabalho lá no SBT. E assim ela deixou a casa. Bem polêmica. Tem também o Matheus Baldi, que talvez fosse pouco conhecido do público, mas ele foi o jornalista que deu o furo, naquele caso Clara Castanho, a gravidez da atriz global. Muita gente ficou revoltado e aí o rapaz de 29 anos foi demitido em julho de 2021. Muita gente comemorou essa demissão. Tem também outra demissão do Fofocalizando que deixou muita gente chateada. Ariane Rolim, 25 anos, agosto de 2022, ela apresentava o Podcalizando, o podcast do Fofocalizando. E até hoje parece que a moça nem sabe por que foi demitida. Dizem que foi para cortar os gastos. Cortar o gasto com o podcast em 2022? Pode ou não pode? Já Priscila Alcântara e Yuji Tabashiro, uma das principais revoltas de fãs do SBT. Eles apresentavam o Bom Dia e Companhia e em 2013 foram demitidos para dar espaço a Silvia Abravanel no Bom Dia e Companhia. E aí, o Yuji, a Priscila ou a Silvia Abravanel? Quem você prefere? Tem também a Annalise Nicolau, que apresentava o SBT Notícias, o jornal do SBT. E depois de fofocas internas, segundo ela, lá no SBT em junho de 2013, ela acabou sendo demitida. Alguém foi para o Silvio Santos falar alguma coisa dela, mas ela estava doente e ela ficou super chateada. Bom, depois que Jair Bolsonaro deixou a presidência da República, parece que dinheiro para futebol tem faltado no SBT. Luciano Calegari Júnior, apesar de não ser conhecido, era diretor de esporte do canal e acabou sendo demitido em janeiro de 2023, após o canal do Silvio perder a Copa Libertadores para a TV Globo. Nessa mesma linha, uma repórter que já passou pela Globo e por outros canais, Domitila Becker, que apresentava o futebol do SBT, também foi demitida. Segundo notícias, ela teria sido demitida para economizar os gastos, já que o SBT só vai ter a Copa Sul-Americana a partir de 2023. E aí? Pode ou não pode? Uma das demissões mais polêmicas da história do SBT teria acontecido com Lívia Andrade. Ela foi demitida em outubro de 2020 e muita gente diz que foi a pedido de Adir Macedo e da Igreja Universal, já que ela fez críticas à igreja durante a pandemia. Hoje, Lívia deu a volta por cima e está lá na Globo, no Domingão com o Hulk. Sucesso para ela! Já o Carlinhos Aguiar estava lá no programa Silvio Santos há mais de 10 anos, brincando com o jogo dos pontinhos e também foi demitido junto com o Lívia Andrade na época da pandemia. Até hoje, ele não voltou ao canal. Tentou carreira na política, mas não conseguiu se eleger. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a alguém que saiu mais calmo. Carlos Nascimento passou pela Band, passou pela Globo e foi apresentador do jornalismo do SBT. Deixou o canal sem muitas brigas em dezembro de 2020. O SBT, então, agradeceu. Disse que ele prestigiou o nome do jornalismo da casa. O repórter até hoje não falou muita coisa. Roberto Cabrini era do Conexão Repórter no SBT e muita gente não entendeu a ideia do seu Silvio Santos. Ao demití-lo em setembro de 2020, o SBT não quis renovar o contrato. Talvez não entendesse direito o Conexão Repórter e a importância dele para a TV brasileira. Pode ou não pode? Outra demissão polêmica aconteceu com Moacir Franco em 2017. Ele pediu demissão do SBT quando recebeu o salário de 40 mil reais por mês, seis anos atrás. E segundo ele, na época, era um salário super pequeno, me churuca. Bom, ele retornou ao SBT, trabalhou na Globo. E agora, será que está satisfeito? Marília Gabi Gabriela apresentou o programa do SBT durante um bom tempo. Foram vários. De frente com Gabi, o mais famoso. Em janeiro de 2015, ela disse que estava deixando o canal porque queria se dedicar ao canto, ao teatro e à filosofia. Hoje, ela mora em Portugal e está aposentada. Não pensa mais em trabalhar na TV. Deixou saudade e marcou a história. Maísa Silva e Larissa Manuela, bom, elas deixaram o SBT em 2019 e 2021 para ganhar mais dinheiro mesmo e fazer novelas na Globo, fazer filmes na Netflix e brilhar, voar. Silvio Santos não queria deixar, mas elas foram embora e continuam fazendo muito sucesso. Edson de Souza é o personagem Fofoquito que também era repórter do Fofocalizando. Em outubro de 2019, ele foi demitido do nada. Causou uma revolta interna no SBT. Muita gente chorou e muita gente lamentou. Até hoje, ele segue sua vida de humorista e, às vezes, como repórter do SBT e de outros canais. Foi uma pena. Outra demissão super polêmica foi da Hebe Camargo em 2010, aos 80 anos de idade. Muita gente ficou revoltada com Silvio Santos. Em dezembro de 2010, ela deixou o canal há mais de 20 anos lá e causou uma comoção. Foi para a RedeTV, Silvio Santos se arrependeu e ela acabou voltando ao canal para seus últimos dias de vida. Nessa história, tem também Mara Maravilha, que deixou o SBT em 2023 e disse que lá o SBT era a cara dela e a cara dela é o SBT. Ela também falou que muita gente inveja dela do pouco que ela conseguiu de muito sucesso. Mara, realmente, é a cara do SBT. Concorda ou discorda? E qual a demissão mais polêmica que você achou? Ficou faltando alguém? Manda sua sugestão. Todo dia tem vídeo aqui no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.